Uma proposição equivalente, sublinha aí, de se João estuda, então Maria fica feliz. Ele quer uma proposição equivalente a isso. Se João estuda, então Maria fica feliz. Então, como eu falei com vocês, hoje nós iríamos até a equivalência. Ah, então essa é a última? Essa vai ser a última questão. Eu não deveria revelar, mas vem comigo, porque eu tenho uma notícia muito boa para você. Uma novidade muito boa para você. Se liga, pediu que o problema é de equivalência, falou que é equivalente, problema é de equivalente. Falou apenas equivalente, problema é de equivalente. E as duas equivalências que mais caem em prova, as equivalências que caem em prova, basicamente, são essas. Elas relacionam o C então. E eu vou te falar aqui como você vai resolver. Olha só, dúvida do aluno. São duas equivalências que vocês têm que saber. No método MPP, nós chamamos de equivalência 1 e equivalência 2. Galera, uma dúvida é, o aluno, Renato, tá, são duas equivalências. Como é que eu vou saber que o problema é de equivalência, cara? Sabe como é que tu vai saber que o problema é de equivalência? Ele vai falar equivalente. Ah, tá bom, mas como é que eu vou saber qual das duas usar? Cara, antes disso tudo, aprenda a usar as duas, e depois eu vou te ensinar tudo. Tá, então confia. Vamos aprender a usar as duas. Esquece tudo, vamos aprender a usar as duas equivalências. A primeira equivalência é o C então com o C então. As duas relacionam o C então, tá? Mas não tem troca. Para resolver, você nega tudo e inverte, tá? O nome dessa primeira é a contrapositiva. Pode anotar aí, se quiser. Nega tudo e inverte. Já a segunda é o C então com o O, tá? C então com o O. Já a segunda é o C então com o O. E para resolver, o que você vai fazer? Você vai usar o Neymar. Mas, Renato, que troço é esse de Neymar? Olha para cá. O que é o Neymar? O que você vai fazer? Aqui é o seu C então, né? Aqui é o C então com o O. O que é o Neymar? Neymar é nega a da frente. Você vai mudar para o O, vai negar a da frente e mantém a de trás. É isso. Então aqui, a da frente você nega. E a de trás você mantém, tá bom? Mas o mais importante é que você tem que trocar para o O. Eu vou te dar o exemplo. Vamos lá, exemplo. Antes da gente fazer, vamos continuar aqui a explicação. Mas é sério. Com isso que eu estou te ensinando aqui, tu mata muito a questão, velho. Mata 95% das questões. Tá? Vamos lá. Se há, se chove, então neve. Vou usar aqui a equivalência 1, tá bom? Ah, por que eu vou usar a equivalência 1? Porque eu estou querendo começar a explicar a equivalência 1. É literalmente isso, tá? Não é deboche, não é nada. É literalmente isso. Como é que eu vou usar a equivalência 1 aqui? Primeiro, essa equivalência 1 não muda o conectivo. Então, aceitão. O que eu tenho que fazer? Negar tudo e inverter. Então, ó. Pum. Pum. Negar tudo e inverte. Tá? Lembra que é para negar. Neva. Vem para frente. Não neva. Negando, né? Se não neva, então chove. Vai ficar não chove. Então, como é que é essa negação? Se não nega, não neva. Deixa eu melhorar aqui, que ficou horrível não neva, né? Dá nem para ver direito. Deixa eu melhorar. Se não neva, então não chove. Beleza? Negar tudo e inverter. Bota na tua cabeça. Não basta negar tudo. Não basta inverter. Não basta só negar tudo. Não basta só inverter. Para estar certo, tem que negar tudo e inverter. Repete em casa. Não basta negar tudo. Não basta inverter. Para estar certo, tem que negar tudo e inverter. Tá bom? É isso. Para estar certo, tem que negar tudo e inverter. Agora eu vou dar outro exemplo. Se viaja, então casa. Tá bom? Vou dar outro exemplo para usar a equivalência 2, tá? Equivalência 2. Como é que vai ser a equivalência 2? A equivalência 2 é o Neymar. Primeira coisa que você tem que fazer, sempre que for usar a equivalência 2, é essa troca do centão pelo ou ou vice-versa. Mas vamos falar dessa, centão pelo ou. Uma vez que você trocou o centão pelo ou, você bota o Neymar para jogar e ele resolve. O que é botar o Neymar para jogar? Negar na frente, mantém atrás. E aí, como é que fica? E aí, como é que fica? Viajo, como é que fica? Não viajo. Ou caso, como é que fica? Caso. Então como é que é a parada? Não viajo ou caso. Choro de bola? É isso. Essas são as aquarências. Dá o teu print e vamos fazer a questão. Tá? A questão dá para fazer ali em cima. A gente faz ali em cima, bonitinho. Vem comigo. Vem comigo. Vamo lá? Vamo que vamo. É... Se João estuda, então Maria fica feliz. Ó. Uma proposição equivalente a... Se João estuda, então Maria fica feliz. Ó. Vou voltar para cá. Depois tu tira o print. Fica aí o que tu faz para anotar. Volta o vídeo. Tira o print. Se liga. É... Galera. Primeira coisa. Você aprendeu a usar as duas equivalências. Tá? Agora, você tem que aprender a identificar quando o problema é equivalente. Pronto. Falou equivalente. Segundo. Qual das duas usar? O bisué. Começa usando a primeira. Se tiver a resposta marca. Se não tiver, usa a segunda. Simples. Identifiquei que é equivalência. Começa usando a primeira. Se tem a resposta marca. Se não tem, usa a segunda que vai ter. Ah. E se não tiver? Questão anulada. Não tem como. Tá legal? Se a questão for desse jeito, tem que acontecer isso. Então, vamos lá. Vamos começar usando a equivalência 1 aqui. Equivalência 1. Nega tudo e inverte. Vou manter o C então. Ele não sai, né? Vou manter o C então aqui. E vou negar tudo e inverter. Vamos negar tudo e inverter. Como é que vai ficar essa bagaça? Tá de azul. Maria fica feliz. Maria fica feliz. Vai ficar. Maria. Não fica feliz. Não fica feliz. Opa. Ficou horrível isso. João estuda. Como é que vai ficar? João estuda. João estuda. Vai ficar. João. Não estuda. Acabou. João não estuda. Beleza? Se Maria não fica feliz, então João não estuda. Vamos ver se tem essa resposta. Letra C. Se Maria não fica feliz, então João não estudou. Certíssimo. Marco V da Vitória. Mas Nathaleta não estuda, gente. Aí você vai adequar a frase, tá? Se Maria não fica feliz, então João não estudou. Beleza? Opa. Gostou dessa dica? Então se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da Vunesp. Passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tente tirar dúvidas abaixo de cada aula. Você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento. Curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da Vunesp matemática e raciocínio são diferenciais. Então chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio. Clique aqui embaixo. Faça sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço. Até as aulas. E tamo junto. E para cima deles rumo ao MP São Paulo. Um abraço galera. Te vejo nas aulas. Tchau.